Ah, você está de volta. Tá bom, então. Nesse episódio, nós vamos estudar. Será que eu posso fazer isso agora? Ok, obrigado. No outro dia, eu vim na TV... Ah, não, deixa. Não quero te distrair. Cala a boca, meu irmão. Você está fazendo muito progresso. Dá pra ver a sabedoria atrás desses seus óculos. É, eu sei. Mas eu quero ver essa barra aí de knowledge subindo. Pra eu poder sentir que eu fiz progresso de verdade. Enfim. Você deve estar cansado por estudar tão tarde. Deveria tirar uma soneca. É, vamos dormir então. Porque amanhã é um novo dia aí. Eu ainda tenho que continuar explorando o palácio do Kamoshida. Porém, calma. Eu não vou fazer isso assim direto. Eu detecto ruxar nos palácios. Embora uma hora ou outra talvez acabe fazendo isso. Mas eu não gosto de ruxar nos palácios. Principalmente por causa dos vídeos. Eu acho que seria interessante não fazer vários vídeos seguidos de palácio. Então... É. Embora eu perca um pouquinho do tempo. Porque eu estaria com outro Confidant. Tá tranquilo. Eu vou administrar bem o meu tempo aqui. E... É. Eu... Não se preocupem. Nós vamos explorar um pouco do lado social hoje também. Junto com o Palácio e tudo mais. Eu quero deixar uma... Dieta, entre aspas, bem saudável pra vocês. Poderem assistir essa série e não se enjoarem dela. Por repetição de cenas. Enfim. Ah... Aparentemente, nós... Eu não sei. Eu não tava precisando de atenção no diálogo. Desculpa, gente. Eu só tava passando e... Eu não tava nem em praia. Ah... A lojinha da escola sempre tá sem o pão de aki-soba. Não importa a hora que eu vá lá. Eu até hoje não consegui comprar um. Ah, você não sabia? Eles sempre vendem tudo nas segundas-feiras, mas... Sempre costuma ter algumas sobras nas sextas. É sério? Eu vou poder finalmente comer meu pão de aki-soba hoje. Eu acho que tem um monte de coisa nesse mundo que você só consegue por tempo limitado durante certas estações. Caramba, Morgana. Que conveniente. É uma mecânica de Persona 5 isso também. Olha só quem diria. Você está apresentando... Os eventos sazonais de Persona aqui. Graças ao gordinho ali que queria comer pão de aki-soba. Esse jogo é muito sutil. Falsero. Só mais 10 dias antes da reunião do conselho. E qual é o plano pra hoje, hein? Ah... Quanto aquela doutora na clínica... Ela pode ser uma boa ajuda pra nós. Devíamos passar lá pra poder aumentar nossa relação com ela. Eu quero saber o que ela estava conversando com aquele cara outro dia. É um fofoqueiro, cara. Bom... Tem muita gente que quer saber o que a gente pode fazer hoje. Ninguém quer nos deixar em paz. Eu... Adoraria fazer o confidante com a Anne. Mas... Ela não está disponível ainda. Então... Isso daqui é só ela nos chamando pro Palace. Eu... Quero ir pro Palace, mas... Anne... Você vai me desculpar. Eu... Eu sei que eu deveria ir, mas... Não agora. Eu tenho outras coisas pra tratar. Desculpa, Anne... Eu... Ai, não... Deixa pra depois. O Ryuji, ele não vai querer fazer o confidante também. Ele só quer ir pro Palace. Ah... Eu nunca pensei que terminaremos assim. Eu não vou perdoar ele jamais. Nós vamos para o palácio hoje, não vamos? Ah... Eu desciro depois. Desculpa. Ah... Ah... Você não precisa se preparar. Eu quero fazer ele pagar o mais rápido possível. Apenas tenha paciência, Anne. Apenas tenha paciência. Afinal, quanto mais você espera, mais as pessoas são torturadas, não é? Certo, Mishima. E aí, garoto. O que você tá pensando? Ah... Turner. Eu jamais pensei que isso terminaria assim. O que é que eu vou fazer? Eu vou estar acabado se o seu camochira vir atrás de mim. Não se preocupa. Se você sobreviver por mais dez dias, eu prometo que ele não vai... Vai atrás de você. Mas é bom você sobreviver, cara. Só por conta própria aí. Ok. Eu tenho que ir pra... O... O Ryud quer fazer o Confident. Não. Ai, caramba. São muitas decisões. Que saco. Ok. Eu vou... Eu vou... Eu vou pro Confident da Taitakemi. Eu não ligo. Vamos pra... Pra Yunga Jaya. Olá, médica Taitakemi. Eu deveria perguntar pra ela sobre a droga que ela mencionou no outro dia, que é mais potente. O que você veio fazer aqui hoje? Você tem alguma... Algum remédio especial? Hã? Só tô perguntando. Ah, agora eu me lembrei. Você é aquele garoto do LeBlanc. Remédios normais não estão funcionando? Eu tenho mais motivos. Eu preciso de algo mais forte, sabe? Por favor. Muito bem. Apenas vá pra sala de exames. Aquele remédio, não é? O que você está tentando fazer? Então. Que conversa minha você estava espionando, hein? Ah! Como que... Isso foi óbvio demais. Você chama isso de sutil? Ah... Não. Eu chamo isso de interesse. Não, que me importe, é claro. Eu iria me livrar daquele remédio de qualquer forma. Eu fiquei... Apegada demais a isso. Mas me diga. Por que um aluno do ensino médio como você estaria interessado naquele remédio? Isso é mesmo muito estranho. Você não parece do tipo atlético, então... O que exatamente você quer com ele? Ah... É porque eu... Eu tenho provas pra fazer. Isso, eu tenho provas pra fazer. Perfeito. Bom trabalho. Provas? Oh. Você tá falando das suas provas do vestibular? Sim, é isso aí. Então você quer melhorar sua concentração e diminuir sua fadiga? Hum. Essa não é a melhor das ideias. Mas se é isso que você quer... Ah... Então boa sorte com isso. Eu não tenho obrigação de ajudar você com isso. Por que você não tomou um drink energético ou coisa assim? É porque eu quero passar mais tempo com você! Eu preciso do remédio. Por favor. Você é bem irritante saber disso. Aquele remédio é bem caro. E não é algo que um aluno como você conseguiria por as mãos. Ele custa quase tanto quanto um carro. Entendeu? Então, por que apenas levar pra casa? Eu não vou embora daqui sem esse remédio, senhorita. Você se considera alguém com bastante energia? Eu admito que... Estava atrás de um jovem por volta da sua idade para poder me ajudar com uma coisa. Mas... Eu não consegui encontrar ninguém interessado. Nem mesmo depois de colocar os folhetos. E então... Estou interessado? O que é que eu vou fazer? Você quer ou não quer? Ah! Ok! Eu quero! Desculpa! Muito bem, então. Você vai participar de alguns testes clínicos que eu farei do meu remédio. Uá! Ah, não! Um segundo. Eu já volto. Aí está. Ai meu Deus, isso não, cara. Está preocupado com os efeitos colaterais? Bem, você pode relaxar. Pode ter certeza que minha autópsia garante que irei encontrar o que foi que matou você. Uá! Você mudou sua mente? O quê? Você não vai tomá-lo? A saída fica bem ali se você quiser ir embora. Ai meu Deus, não. Ela só está te testando. Se eu não tomar isso, então ataquei-me. Provavelmente não vai querer me vender o remédio. Vai lá. Goela dentro. Bem, então. Todo herói veste uma capa. O quê? Eu não acredito que você realmente tomou. Uá! Não era para eu... O sabor é azedo, amargo e... Eu não consigo descrevê-lo direito. Porém, não é nada que eu não consigo aguentar. Uau! E você ainda está bem? Nada mal para um aluno do ensino médio. Eu acho que é game over. O quê? Eu acho que você não tem um aluno do ensino médio. Eu acho que você... O que é que você fez a medição, não é? O que importa é que, graças a você, eu consegui conseguir um bom data. É por isso que eu esperava até você acordar. Eu não quero o público general saber sobre minhas primeiras medicinas. Então, você é simplesmente prohibido de disclôs o que acontece aqui a qualquer pessoa. Entendeu? Então é um negócio. Se você vir aqui para isso, eu te daria o medicamento a um bom preço, quando você quiser. Eu posso até adicionar outras seleções em tempo. Eu espero que sua continuidade de patronagem. Mas... Sim, não se sentem com os meus Gateos. révnehmer Apoia De escrita todas as actions que você fez, você deveria ter algumuno com tecnologia médica. Quem, e como você tratou suas amigas? Vai ser fácil descobrir quem se nós olharmos para isso, você sabe. Eu sou você. Você é eu. Você criou um novo vôo. Vai ser as mãos da rebelião que romper suas caixas de caixão. Com a birth da Death Persona, eu tenho obtido as mãos de glória que levarão a liberdade e no poder. Ok. Então, quando você pode voltar para o próximo teste de clínica? Você não lembra essa parte, também? Bem, eu estava dizendo que os professores de testes adolescentes são bastante valentíssimos na indústria de pesquisa. Então, eu vou te oferecer a medicina para os exames de entrada e, em vez disso, você será minha guia-pig. Eu tenho que perfeitar essa medicina. Se você puder agora, você pode ir para casa. Ok. Cuidado. e aí e aí e aí E aí É. Ah, sim. Eu estarei entrando em contato com você quando estiver preparando o próximo exame. Eu posso te dar também uma recompensa por todo o seu esforço hoje. Mas eu não vou escrever nada disso pra você. Acho que ela quer dizer que não ia me dar uma testada. Baseado nos seus resultados hoje, acho que posso dar uma melhorada no meu remédio para a próxima vez. Vem, quando estiver pronto. Pode deixar. Ótimo. Você vive aqui perto, não é? Você deve estar se sentindo um pouco tonto, então tome cuidado no seu caminho para casa. Tudo bem. Cuide-se. Eu não estou muito no clima para uma autópsia, então cuide-se. Você vê como ela é profissional, né? Mas, é. Nós estamos fazendo tudo por trás das cortinas. Ou quase tudo. Oh, brincadeira. Sabe? Aquele pause é realmente impressionante, cara. Digo, ele só existe porque aquele babaca do que a mochila vê daquele jeito, não é? Ah, isso é assustador. Honestamente, eu acho difícil acreditar que é um lugar como aqueles ainda existe. Ah, bom, não importa se você acredita ou não. Essa oportunidade é o que caiu em nossas mãos. Nós não temos escolha se não agarrá-la. É, você tem razão. Vamos apostar tudo o que nós temos nessa mudança de coração. Parece que esses dois estão em espíritos altos. Você sabe? Essa é uma oportunidade de uma vez em uma vida para você também. Se você quiser retornar a sua situação atual, você não pode deixar essa chance ir à perfeita. Então, aproveitando a cidade. Ah, é, eu tô conhecendo ela um pouco. Entendo. Você é o único aqui à noite, então... Não se incomode em manter algum horário ou coisa assim. Desde que você leve a escola a sério, eu não me importo que você saia nas ruas durante a noite. Nice! Agora sim, Soju! Mas apenas por essas redondezas, entendeu? Se eu voltar atrás da sua palavra, eu te chuto pra fora. Ah, tá bom. Vai ser eu quem vai trocar a porta, então apenas... Não volte tão tarde, entendeu? Pode deixar, Soju! Finalmente! Então, não podemos ir tão longe. Mas eu acho que podemos aproveitar a vida noturna aqui em Yonggen. Já é o suficiente, Mona. Ei! O que você acha daquele lugar ali que tem uma casa de banho? Provavelmente eu não posso entrar porque eu sou um gato, mas... Eu vi uma placa de um cinema também em algum lugar aqui. Hum, tem tantas coisas pra fazer! Isso vai ser divertido! É, pode ter certeza que vai, Mona. Aqui tá a casa de banho. Aqui do outro lado tem... O cinema bem ali na frente. Eu não sei se eu... Se eu quero ir pra ele agora assim tão cedo. Eu não contarei com isso, pelo menos. Ó. O que vocês estão falando aí, crianças? As aulas de japoneses estavam impossíveis hoje. Como que a gente vai saber os sentimentos do autor? Nem meus pais conseguiriam responder isso. Por que eles perguntaram pra gente? Eles disseram que íamos pegar aquela doença estranha se não estudássemos. Ah, meu Deus, que horror! Ó, você tá falando daquele... Do acidente de trem? Aquele maquinista teve um ataque cardíaco, não foi? Ah, legal. As escolas de Japão são mais assustadoras do que eu pensava. Bom, aqui fica a casa de banho. Eu posso pegar alguns itens aqui nessa máquina. Que me dão um SP. É uma boa. De vez em quando eles são recarregados, então... Sempre venham aqui e chequem se tem itens de SP pra vocês pegarem. Você só vai poder pegar quatro deles de qualquer jeito, mas... É melhor do que nada. E agora você tem que esperar algum dia pra recarregarem essa máquina. Bem aqui do lado tem a lavanderia. Eu poderia ir nela pra poder limpar as armaduras que eu peguei no Palace. Mas... Eu não sei se vale a pena o meu tempo, sabe? Porque o tempo passa se eu lavar as roupas aqui. E entre eu lavar as roupas pra ter uma armadura agora, nesse ponto do jogo, ou aumentar o meu charme, eu acho que eu prefiro aumentar o meu charme. Principalmente porque a gente só tem duas armaduras. Eventualmente a gente vai ter mais armaduras, então... Vamos lá na casa de banho. Eu acho que vai ser legal. Essa é a casa de banho? Ela tem um horário bem específico. Ok. E aqui nós podemos aumentar o nosso charme se nós viermos pra cá. Tem dias específicos que o charme é aumentado ainda mais. E você pode ganhar até guts. Se você vier no dia certo. Aí somos nós. A temperatura tá no ponto. Maravilha. Parece que você tá realmente... Renovado agora. Você parece até mais bonito ainda. Obrigado, Mona. São seus olhos. Não, brincadeira. Sou eu mesmo. Sou muito bonito. O Joker. Não eu, mas enfim. Vamos! Temos que voltar pra casa agora antes que você fique com frio. Ou resfriado. Tanto faz. Eu não tenho feito muito nos meus dias de folga. É sempre um sarro colocar a maquiagem e sair para as compras. Então eu costumo só ficar em casa sem fazer nada. Nem me fala, eu também. É por isso que é bom ter as vendas na TV. É sempre bom ter um ótimo horário nos domingos. Ah, eu sei exatamente do que você está falando. Eles vendem coisas como máscaras cirúrgicas que são boas para quando você está doente. Eu tenho que assistir amanhã. É tão popular que eles vendem sempre se você não ligar no mesmo dia para pedir. É aquelas... Eu não sei em que ano nós estamos, mas elas estão falando daquelas coisas de vendas na TV. E aí, cara? Cheguei a tempo. Tenho que estar bem disposto se eu quiser continuar assim. Então, eu tomei um café da manhã e saí de casa tarde por causa disso. Enfim. Eu estou cheio de energia agora. Espero que a gente passe em um passe hoje. Claro, por que não? Eu já tinha esses planos mesmo, então... É, pode crer. Eu vejo você no esconderijo depois da aula, então. Vou estar esperando você lá. Temos que chegar naquele tesouro de uma vez por todas. É. Não sei se eu vou chegar hoje, mas... Eu espero que sim. Ahem. 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 Mishima estava mesmo no seu auge naquele jogo de vôlei o outro dia. Vocês, crianças, têm muita sorte de receber instruções diretas de um atleta tão famoso mundialmente como ele. Esportes são sempre tratados como algo sagrado e revigorante para as pessoas desde as épocas ancestrais. É tão importante que até mesmo o imperador participou uma vez. Mishima, você sabe o nome do imperador romano que participou das Olimpíadas? Ahem. É Nero. É bom você estar se dedicando nas suas atividades do clube, mas... Não deveria sacrificar seus estudos para isso. Acho que ele está sacrificando bem mais do que isso. Ai, me desculpa. Dito isso... Você não parece ser muito no meio dos esportes, Turner. Ah! Entre música, teatro e corrida de carruagem ou carroça... Qual desses esportes o Nero venceu quando participou das Olimpíadas? Ai, você me quebra, cara. Ah... Corrida de carroça é o que parece mais... Olimpíada, então... Talvez isso... Não. Incorreto. What the fuck? Como que eu ia saber? Estou impressionado que você chegou na escola sim. A resposta eram todas elas. What? Não vale! O Nero venceu vários prêmios em suas competições. Todas foram manipuladas, é claro. Oh! Por ele ter essas ações tão egoístas, ele foi nomeado como um tirano. Ou um opressor. O professor realmente queria escolher ele. Tantas pessoas aqui poderiam ter acertado essa resposta. Dito isso, recentemente as pessoas têm começado a reavaliar o regime do Nero. Embora tudo o que ele fez, ele ainda era um homem esportivo. Ele deveria ter uma página no livro do Camochida. Ha, ha, ha. Não, não me vê com essa. Camochida é o verdadeiro tirano. O que eu tenho que fazer? Ah, tá. Eu tenho que ir para o esconderijo agora, não é? Ah, é. Nós dissemos que íamos nos encontrar no esconderijo. Ok. Então vamos lá. Eu estou pronto para ir. Apenas diga o que você quiser que a gente faz. Tá legal. Nós vamos nos infiltrar no Palace. Mais uma vez. Dar uma surra. No Camochida. Ou talvez nas Cheros que estão presentes no palácio dele. Nunca se sabe. A gente vai descobrir agora, mas... Eu posso usar o Fast Access aqui para poder ir lá para frente onde a gente parou na última safe room. E se eu não me engano, eu fiquei de... Exatamente. Eu fiquei de passar essa área, não é? É, eu tenho que botar... Ah, caramba. Eu tenho que derrotar essa Chero. Eu tenho que botar a medalha bem ali naquela porta para poder abrir, então... Vem aqui, Chero! Por favor, não seja uma Chero muito forte. Ah, é o Bear Reef de novo. Ah, caramba. Ok. Ele é nível acima do nosso, então eu tenho que tomar cuidado. Ele é muito forte para o nosso nível, então... Tem que realmente tomar cuidado aqui. Tudo que eu posso fazer é dar dano nele. Ele tem resistência a fogo. Esqueci disso, droga. Mas a Zill ele não tem mesmo. E ele é muito fácil de deixar com... Esse estado de choque para poder dar o Technical. Vamos usar o Cleo do Cassie. E olha aí. Ele já caiu. Vamos com o Outer Attack. Se eu conseguir manejar todas essas Skills no turno certo, eu consigo me dar muito bem. Ele ainda vai tomar o Technical... Não, ele não vai mais. Ele voltou para o estado normal. Droga, Anne! Ok. Isso não é bom. Mas o Mono consegue dar mais dano. Maravilha. Eu acho que com o Ryuji, se ele conseguir eletrocutar ele... Não, ele não conseguiu. Mas eu acho que de qualquer jeito com o Cleaver, você deve dar um jeito nele. Maravilha. Ok. A gente só perdeu a Anne nisso. Mas está tudo bem. Ela volta agora com o fim dessa batalha. O importante foi... Essa batalha foi clean demais. Eu não vou negar. Foi muito boa. Consegui dar o Technical na hora perfeita para poder derrubar ele. Na hora, sabe? Que deu bastante dano. Mas enfim. Se você ativar esse mecanismo, devemos conseguir abrir a porta. Vamos usar a medalha, então. Aham. E agora é só puxar. Maravilha. Demais. Funcionou. Agora podemos continuar. Isso deve levar para algum lugar importante. Vamos lá. Você é que mana, Mono, Mono. Ok. Mais escadarias. Tudo bem. Quem sou eu para reclamar? Aqui parece que tem outra safe room. Eu acho que eu posso entrar nela só para salvar o lugar. Tudo mais. Legal. E agora... Tem uma sala suspeitamente quadrada aqui. Vai ter uma armadilha quando passar por isso? Não? Hã? Que estranho essa sala. Nenhuma armadilha? What? A sala estava literalmente vazia. Não tinha nada nela. Era só uma sala quadrada. Caramba. Espera aí, Joker. Esse lugar é enorme. E ainda não tem nenhum guarda aqui. Isso parece suspeito. Mas o tesouro está logo ali na frente, não é? Nós não temos coisa se não continuar. É, talvez seja verdade, mas... Precisamos ter cuidado com qualquer batalha que apareça. O que você acha, Joker? Devemos prosseguir? Sim. Nós devemos. Com certeza vai estar... Ai, meu Deus. É só que... Não, não é, né? Oh. O que? Espera, foi isso... O gym? Eu entendo. O gym é algum tipo de lugar para ele. Ele é um deus lá. Eu não acredito que ele pode pensar assim. Especialmente depois do que ele fez com o Shihô. Deus, esse bairro me faz tão fricadinho. Só você espera, Kamoshida. Eu entendo. Então você é o que tem a lidar com a biblioteca. Parece que meu tempo de espera aqui já pagou. Só como aquele ape lá disse, esse lugar é um lugar para o nosso grande reino, Kamoshida. É preposentável para os discreantes como vocês, viram assim. Você vai pagar para o chão, Kamoshida. Com suas vidas. Eu sabia que isso ia acontecer. Bem, nós não temos uma escolha. Vamos lá. O gym, o gym. Olha, ele está tentando fazer algo. É importante guardar se você acha que você está em perigo. Ah, legal. E agora estamos contra um Archangel. Definitivamente acharam que você não queria encontrar no early game de Persona 5. Principalmente porque ela tem o charge que duplica o seu ataque físico. Então você quer definitivamente entrar em modo de guarda. E nem isso é o suficiente para te garantir de que não vai tomar um hit kill aqui. Exatamente, o Mona já era. Mesmo em modo de guarda, ele não aguentou o cleave com o seu dano duplicado por causa do charge. Ou seja, as coisas não estão boas para nós aqui. Mas nós temos que lutar de qualquer jeito. É obrigatório essa batalha. Não tem como fugir. Então, eu vou tentar ao máximo poder me defender aqui. Mas não tem jeito. Eu tenho que... A melhor defesa para essa situação vai ser o ataque. Eu não tenho nenhuma Shadow aqui. Aliás, nenhum Persona que tanque ataque físico. Eu tenho que arrumar ele o mais rápido possível. Porém, por enquanto, tudo o que podemos fazer é investir em ataques de dano físico single target. Porque esse cara tem resistência a um monte de skills de várias propriedades. Então você quer focar em dano físico aqui de qualquer jeito. Ele vai ficar um turno sem fazer nada. O que vai nos dar um tempo para respirar. Porém, ao mesmo tempo, nós estamos investindo em habilidades de dano físico. O que nos faz perder vida também enquanto nós atacamos ele. Ele agora vai dar o charge. E dessa vez, não tem jeito. Eu tenho que entrar em modo de guarda ou só atacá-lo. Porque eu sei que eu vou tomar hit kill de um jeito ou de outro. Então, para jogar pelo seguro, como eu disse, nossa melhor defesa é o ataque. Então vamos torcer para que ele não foque a gente nesse próximo turno que ele usar o cleave. E talvez force a Takara End. Seria uma boa... Isso, ok. Menos uma. O que é mal. Porém, nossa maior fonte de dano, eu e o Ryud, estamos aqui ainda. Pelo menos nossa maior fonte de dano físico, estamos aqui ainda. Ele vai ficar mais um turno sem fazer nada. Ele está se recuperando. No próximo turno, ele vai dar o cleave. Aliás, ele vai dar o charge. Em seguida, ele vai dar o cleave. Ele provavelmente vai conseguir derrotar o Ryud aqui agora. Ele vai dar o charge. Espera. Talvez seja o suficiente. Talvez o Ryud não tenha que morrer. Ok. É isso, Archangel. Uma boa luta. Mas você focou as pessoas erradas aqui. Diga adeus, cara. Não há mais tempo para lições. Eu vou compilar um monte de informações que você precisa saber de batalha. Então, dê uma olhada nisso depois. Tudo bem. Atributos e tudo mais. Eu já sei disso. Eu não preciso ver isso de novo, mas... Holy shit! Merda! Mais deles? O que a gente faz? Não vamos fugir? Não. O tesouro definitivamente está logo à frente. E tem um caminho que podemos usar. Está havendo alguma coisa que você pode se prender? Aquilo ali. Maravilha! Meu Deus! Que cena de cinema foi essa, cara? Que enquadramento bonito, cara! Que legal! Essa foi por pouco. Que bom que você está aqui, Joker. E o Tails só se impressiona com o enquadramento. Eu vou te contar. E agora podemos investigar essa área. Vamos lá. É. Cara, que legal! Gostei muito dessa cena. Parecia muita coisa de cutscene. Meio que foi, né? Teoricamente, mas... Ok. Eu posso descer por aqui e por aqui. Certo. E isso me dá acesso a outra área. Maravilha! Eu não lembro como você acessava essa parte no Vanilla, mas... Que bom que... Acessamos de um jeito muito mais estiloso agora. Oh! Hã? Que diabos é aquilo? Que suspeito! Parece que encontramos alguma coisa importante. Vamos dar uma olhada, Joker. Ok. Eu acho que sei o que é. É. Tem alguma coisa estranha lá na frente. Aquelas vinhas estão crescendo na porta também. É. Só pela aparência. Parece que já estava ali há muito tempo. Ah. O que será que é aquilo? Será que deveríamos dar uma olhada mais de perto? Hey, Joker. O que você acha de usar aquela coisa ali em cima do arco pra nos levar até lá? Você pode usar aquilo ali com o seu Grappling Hook pra poder subir. Tudo bem. Então vamos lá! Cara, que mecânica legal. Eu espero poder ter uma cena em que eu posso usar Grappling Hook um atrás do outro. Tipo o Homem-Aranha, sabe? Enfim. Vamos abrir essa porta. O Homem-Aranha, sabe? O que é isso? Só o que eu pensava. Uma sede de poder. Palaces são locais que se cresceram distorcidas de suas formas originais de suas cognizões. Quando essas distorções coalescem into form, esse é o resultado. Eu chamo isso uma sede de poder. Distortions coalescem into willseeds? Devemos tentar explicar isso novamente? E só esqueça isso. Isso é uma sede de poder. Vamos lá. Então, o que fazemos com isso? Nós levamos isso. Pode ser tão pregada como um truque, mas ainda é uma coisa rara. Fazendo isso para nós apenas nos fazer bem. Eu acho. Um, é isso realmente ok? É muito bom para tomar isso? Nada de malha melhor acontecer quando você toma isso. Como uma caixa que vai embora, ou nós todos acabamos curados. Boa noite. A Câmara é o nosso. Eu acho que nada aconteceu? Há mais dessas aqui em algum lugar. De modo que eu posso dizer, há dois deles. Ah, como você pode dizer? Você o riu ou algo? Sim, como como os cães podem... Oh, mas você é um gato. Eu não sou um gato! Eu apenas parece um gato. Muito bem, Will Seeds. Basicamente, tesouros escondidos pelos governantes do Palaces, devido a uma concentração de seus desejos distorcidos. Quando você coleta um, você ganha um pouquinho de SP bônus, o que te faz poder prosseguir na exploração do Palace sem ter que voltar pro mundo normal pra recuperar o seu SP. E quando você consegue três delas, tem três por Palace, você ganha uma recompensa relativamente boa, eu diria. Enfim, vamos subir aqui agora de novo e dar o fora daqui. Oh, pera, tem uma sala aqui com alguma coisa útil, tá vendo? Uh! Parece uma armadilha de tão tentador que é, mas... Acho que não, é só uma armadilha suja que eu tenho que limpar de novo. Tá vendo? Que bom que eu não limpei nada naquele dia. Eu passei meu tempo pra ganhar charme ao invés de limpar duas e ter que limpar outra de novo no futuro. Aqui tem uma shadow, mas... Eu não sei se vale a pena, não tem absolutamente nada aqui. Oh, oh, oh! Calma. É, deixa eu entrar pra ter certeza se não tem nada. Por que que essa sala existe se não tem nada aqui, afinal? Será que essa shadow é especial? Ah, eu não vou arriscar. Vamos só embora daqui. Estranho ter uma sala só com uma shadow e mais nada. Tudo bem, talvez ela seja alguma shadow interessante, mas eu não quero perder meu tempo com ela. Legal, mais escadas. Meu Deus, eu não sei como esses fantasmas não se cansam de jeito nenhum. Talvez... Oh. É, dá só uma olhada nisso. Oh, isso é igual ao mapa. Sem dúvidas, aquela é a torre que nós temos que ir. Então, o tesouro tem que estar lá. É, pode crer. Nós chegamos. Calma lá, ainda tem um longo caminho. Ah, de novo? Não. Não é surpresa que a segurança esteja mais reforçada aqui. Mas como eles dizem... Não arrisca quem não petisca. Ou... Não petisca quem arrisca... Eu não sei. Vamos lá, Joker. Ok. Pode deixar. Ah... Eu tenho que usar meu grappling hook em algum lugar aqui. Bem ali. Tá legal, mas como que eu vou... Chegar até ali sem... Ai, droga. Eu não tava prestando atenção. Ah... Vou ter que atacar ela, não é? Ou não. Ela foi embora. Quer dizer, ela me perdeu de vista. Maravilha. Uh! Ela tá bugada. Ok. Como que ela tá? Ela vai sumir. É, ela sumiu. Não, não, não. Cala a boca. Fica quieto, mama. É mentira. Eu tenho que ir... Caramba. Como é que eu consigo range praquilo? Eu não vou. Eu acho que eu não vou conseguir. É melhor eu ir do jeito YOLO mesmo e... Ai, menos. Eu não consigo... Ah, droga. Ok. Ah! Ah! Essa foi a reação mais... Momentânea que eu tive. Mas de maior reflexo lerdo que eu já tive. Mas tudo bem. A droga é sério? Ah, caramba. Meu Deus! A gente não tá no condição pra lutar aqui agora, velho. A gente tem que dar o fora. Minha nossa, desculpa. Ai, meu Deus. O cadáver dela ali no chão. Minha nossa. O que foi isso, cara? Vai aumentar o meu nível de procurado e... A Shadow vai aparecer a qualquer momento. Eu tenho que curar todo mundo aqui. Não que isso vai me salvar naquela Shadow específico, mas... Essa Shadow eu tenho que derrotar pra poder diminuir meu nível de segurança de novo. E limpar um pouquinho mais área. Porque quando você escapa de uma batalha, a Shadow não some de fato do mapa. Ela vai continuar ali. Ela vai só aparecer alguns segundos depois. E é um problema ter muitas Shadows aqui rodando. Enquanto eu tô tentando descobrir onde diabos eu uso o Graffling Hook. Então, vamos dar o nosso melhor aqui. Eu vou manter o modo de guarda da Ana, porque vai que ele foca ela. Não foi a melhor das minhas decisões. O Reeldi foi focado. E agora ele não deve ter HP pro Land. Não, ele tem. Perfeito. Ele vai ficar com 3 de HP. 1 de HP, na verdade. Caramba! Mas... Conseguimos o Technical, o Wick. E ele foi derrubado. Aliás, só o Technical aí. Ele foi derrubado. Ele não tem fraqueza. High. Ele ainda tá em choque. Maravilha! Eu posso atacar ele com o Garo. Não vai dar um Technical, mas eu não queria deixar o Mono aí em choque. Ele ainda tá em choque! Meu Deus, cara! Maravilha! A gente conseguiu o Technical. E agora que esse dano aí é em choque. Eu vou atacar ele com o Cleave. E isso deve ser mais do que o suficiente pra poder derrotar ele. Qual é, Joker? É a segunda vez! Como assim? Como você conseguiu, cara? Ai, boa. Pelo menos o Mono desviou também. Tá bom. O Garo deve ser o suficiente. Não. Mais uma habilidade. A Ana tá em choque. Agora sim, Joker. Não erre. Por favor! Obrigado! Maravilha! Ok! Minha nossa, cara! O Mono tá no nível 7. Eu quero pá! Pelo menos até o nível... Ah, droga! Eu bem que disse, não é? Não vai ter jeito. Eu vou ter que lutar. É. Eu tive que escapar. Isso sim. Bom. Eu tenho que dar um jeito de ir naquele grappling hook. Talvez daqui eu consiga. Deixa eu só curar pra todo mundo ficar bem. Porque nós estamos na melhor das situações e... Eu vou ter que arriscar, cara. Eu tenho que sair daqui. Embora. Ai, meu Deus. Se eu for visto de novo, vai aumentar muito o meu nível de procurado. Aquela xero bem ali. Pode ser um problema. Meu Deus, tem outro bem aqui. Rápido! Ok, eu consegui! Uh! Foi por muito pouco essa. Ok, pra lá agora. Maravilha! Isso foi demais. Nem fala, Ryud. Ok. Talvez isso daqui não seja o caminho certo. Ok, não. É só pra eu ter certeza. Eu gosto de olhar todos os cantinhos. Bom. Aqui eu já não tenho mais certeza de pra onde eu tenho que ir. Porque isso é totalmente novo pra mim. Eu não estava acostumado com esse caminho do palácio. Mas tudo bem. É bem intuitivo. É só você entrar aqui na sua janela e... Bom. Cá estamos. Só tem que descer agora. E deve ter uma porta aqui pra eu passar. Maravilha. Por favor. Que eu já esteja perto do tesouro. O que que tá acontecendo aqui? A distorção está ficando mais forte. O tesouro deve estar perto. Perfeito. Era só o que eu queria ouvir. Então... Como é que a gente chega lá? Tem algumas barras aqui que não podem nos deixar passar por essa porta. É. Bem notado, Mona. Então... Ok. Tem outro caminho aqui. Eu já ia falar. Tem todo tipo de... What the fuck? Que doentio que... Ah. Eu não deveria estar me surpreendendo. Não é o camochida, afinal de contas. Ah. O que que é aquilo? Que diabos... É uma armadilha? Pode ser. Uma sala secreta também. Vamos dar uma olhada, Joker. Ah. Mas a porta... Ah. Tava bem ali, Mona. Tudo bem. Eu não me sinto confortável andando de... Isso aqui é um elevador? É. Andando de elevador com... Essas estátuas, sabe? É meio... Ah. Desconfortável. Mas tudo bem. Hey. Onde é que a gente tá? Pergunte pra mim. Eu tô tão curioso quanto você. Talvez... Tenha algum item aqui, como o Mona tinha dito. Seria uma boa... Tem outro elevador? É sério? Calma lá. Deixa eu explorar o que tem aqui primeiro, então. Uh. Mas o quê? Isso... Isso é nojento. De qualquer forma. É um pouco estranho esse ser o fim da linha. É. Eu acho que já sei o que você quer dizer com esse ser o fim da linha, Mona. Ninguém colocaria um quadro assim no meio do nada, não é? Exatamente o que eu esperava. É um atalho. Maravilha. Hã? Esse lugar parece familiar. Aqui é o salgão de entrada. Você já se esqueceu? Eu não... Pensava que você nos levaria pra cá. Ei, olha! Tinha uma porrada de guardas aqui antes, mas agora não tem nenhum. Provavelmente porque eles sabem que não tem mais ameaça aqui no salgão de entrada. Nós já estamos chegando perto do tesouro. E isso daqui parece ser muito suspeito, cara. Tô puxando muita coisa nos últimos minutos, só pra poder... O quê que é isso? Alguma coisa tá se movendo. Entendi. Eu aposto que acessamos alguma área que não podíamos acessar antes agora, Joker. Mas que área é essa que nós podemos acessar? Eu não sei. Eu vou só voltar e... Calma. Tem alguma coisa por aqui? Eu tô ouvindo o barulho de... Eu posso abrir isso daqui? Oh, eu posso. Maravilha. Eu tô... Eu tava ouvindo ali o barulho de... Eu já vim pra cá. Hã? Não tem nada de importante aqui, então... Eu podia jurar que eu tava ouvindo o barulho de Grappling Hook. Mas a minha mão não tava brilhando, então... Eu não tô levando muito a sério, mas... É, não parece ser nada. Eu juro que eu tô ouvindo, cara. Que bizarro. Tudo bem. Vamos só sair daqui. E voltar para aquele elevador da esquerda. Pra que você quer um elevador que leve pro andar certo? Quando você pode pegar um elevador... Descer dois lances de escada... E aí pegar outro elevador. Tudo pra descer igualmente. Ai, ai. Esse level design, viu? Eu vou te contar. Eu tô com medo desse elevador. Ele pode cair a qualquer momento. Tão velho que tá. Mas, ei. Ele chegou numa área nova? Uh! Caramba, cara! Que lugar enorme! Legal. E ali tem outra Will Seed. Tem que dar uma volta. Cara, que irado. Que lugar maneiro. Infelizmente aqui o lugar tá sendo guardado por um... Uma Shadow bem forte, aparentemente. Talvez não... Ah, não vai valer a pena, eu acho. Eu quero pegar todas as Will Seeds e todos os mapas. Ei, olha ali. Aquela porta com vinhas de novo. Provavelmente nós temos que passar por aquele guarda também. É, nem fala. Consigo sentir uma Will Seed atrás daquela porta, mas... Vai ser durinha se eu passar por ele. Vai. Definitivamente vai ser dureza, mona, mas... Como você mesmo disse, quem não arrisca não petisca, ou sei lá. Olha só pra esse cara, ele é muito durão. Está pronto pra enfrentar ele? É claro que eu estou. Ei, vocês aí. Não deem mais um passo. Acho que vamos ter que pisar em você primeiro, então. Vamos ne... Oh! What? Oh, droga! Ai, vem ele! It's coming! Ai, caramba! Ok, já estamos enfrentando um desses logo no início do jogo. Tudo bem. Essa não é a Shadow mais agradável de se encontrar no early game. Não só pela sua aparência, mas também pelos seus status. Ela é super resistente, você não vai dar muito dano nela. Custa o que custar. E ela vai focar a Anne. Não me perguntem por quê. Pode ser porque a Anne é uma garota e a Shadow é daquele jeito. Ou só porque a Anne é bonita e a Shadow gostou dela. Mas nós temos que aproveitar o máximo possível. Por exemplo, esse crítico que foi super sócio no Ryuji pra poder dar um all-or-attack. Eu recomendo a vocês que se estiverem lutando contra essa Shadow, foquem o máximo possível em danos físicos single target pra poder dar um crítico o mais rápido possível. Quanto antes de você conseguir derrubar essa Shadow pra poder dar um all-or-attack, melhor. Porque esse cara tem muita resistência. E você não quer que ele dê hit and kill na Anne logo de cara. Ela é uma Shadow muito forte. E maravilha! Outro crítico! Perfeito! O jogo tá rodando a nosso favor aqui. Essa Shadow não tem fraqueza, não tem facilidade de pegar crítico. Não se engana, ele não é assim que funciona. Eu só tô tendo muita sorte. E agora, com o Mona, eu acho que o auto-attack vai ser o suficiente pra finalizar ele. Bom trabalho, Mona! Vingando a sua amada! Cara, isso deu muita grande experiência, mas... Principalmente, a sorte de conseguir dois críticos praticamente seguidos foi demais. E o Cassie ainda tá mais forte ainda. Esse personagem é muito bom. Yeah! Conseguimos! Vamos pegar essa outra Will Seed logo! Eu não aguento mais esse lugar! Nós estamos quase lá! Aguiu tá firme, Panther! Eu deveria falar o nome deles de Phantom Thiefs também, né? O codilome deles aqui, ao invés de chamar de Anne, Rewild. Ah, não faz. Governante do Palace não vai ver meu vídeo mesmo, então tanto faz mesmo. Ok! Aí está a outra Will Seed. Ela é azul dessa vez. A outra era o quê? Era verde ou vermelha? Acho que era vermelha. Enfim. Pegamos mais uma. Aumentamos nosso SP de novo. E vamos continuar a exploração do Palace. Não se preocupe, Anne. Eu não quero enfrentar ela. Não na nossa situação. Pouco SP e tudo mais. Só quero chegar logo no tesouro pra gente poder ir embora desse lugar com ele. Ai, meu Deus. Tem uma charla muito feia e tem um baú bem ali. Pelo menos... Ah! Eu devia ter esperado isso. Droga, camochina! Legal. Ah! Ok! Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Por que eu me surpreendi? Uau! Só foi por pouco! O que é isso? É um sistema clássico de segurança. A minha cauda estaria em perigo se a gente tentasse passar por aí. Ah, é! Tem a cauda da Panther também, então... Não tem como a gente passar por esse troço, não é? Sério que vocês estão com medo disso daí cortar a cauda de vocês? Legal. Talvez só se eu puxar a boca deve resolver. Ei! Você acha que isso controla essas lâminas? Tem que controlar, não é? What? Nenhuma reação? Hum... Não parece que vai ser assim tão fácil. Provavelmente precisamos de alguma chave pra isso. Nós temos que ir atrás de outra chave! Mas que saco! Onde vamos encontrar isso? Não passamos por nenhum lugar suspeito até aqui. Hum... O que você acha, Joker? Bom... Algum inimigo deve estar carregando ela, não é? Essa deve ser a maior probabilidade aqui. Um inimigo? Tá falando alguma das Shadows andando por aí? Cara! Quanto você acha que tem por aqui? Não podemos derrotar todas elas. A chave é pra essa torre aqui, então. A Shadows deve estar aqui por perto. Além disso, deve ser uma Shadows e um nível muito superior. Então, só temos que ir atrás de uma Shadows como essa e derrotar ela, certo? Vamos nessa, Joker. Precisamos encontrar essa Shadows com a chave. Legal, Mona. Ela deve estar ali embaixo. Vamos nos recuperar primeiro. Tem muita Shadows ali embaixo. Eu não quero correr o risco de pegar a errada e ela nos matar assim de bobo. Então vamos lá. Ok, você aí é uma Shadows de nível alto. Talvez você tenha achado que eu quero. Por favor! Aê, maravilha! Só pode ser você, cara. Nível de... Nível 16! Ok, pelo menos ele tem fraqueza raio. Mas nível 16, cara. Como que eu vou enfrentar um cara como esse? Essa vai passar muito por perto. Ele tem praticamente... Ele tem o dobro do nosso nível, cara. Isso é muito errado. Tá legal. Com calma. Eu tenho pouca SP com o Joker e com o Mona. Eu não posso ficar me dando a luxo e gastar totalmente, mas... Eu vou ter que usar as habilidades. Não tem jeito. Por sorte, eu tenho dois rios aqui na equipe. Eu consigo dar dois ao lado do Taxi. O que tá sendo bem eficiente até. A gente já tá deixando ela com metade da vida. Então... Perfeito, ok. Vai ser mais fácil do que eu pensava. Vocês acharam? Eu não parecia muito defesa. Com o Dormina agora eu devo conseguir... Maravilha! Isso era tudo que eu precisava. Agora a gente vai conseguir um técnico sem dúvida nenhuma. K-Tiff! Mostra pra ele. Com o seu Cleave! Não seria a coisa mais adequada eu usar o turno do Joker pra isso? Porque eu já teria um All-A-Attack, mas o jogo me deu o Joker. Então eu tenho que usar o Cleave com o Joker. All-A-Attack de novo! E agora... Você só tem um turno pra atacar. Infelizmente o Mona não aguentou. Mas não precisa se preocupar, Mona. Eu vou te vingar aqui. E agora... No turno do Skull! Acaba com isso! Feito, cara! E ele vai nos dar a chave. Aê! Maravilha! A chave do olho direito! A chave do olho direito? Ok. Eu não esperava duas chaves. Que droga! Essa Cheryl tinha alguma coisa com ela, mas... Que diabos é isso? Um olho? Ah, eu já entendi. Deve ser assim que a gente vai parar aquelas lâminas. Ah, é! Parando pra pensar, aquela estátua tava sem olho nenhum, não é? Ah, cara! Quanto mais nojento isso pode ficar! Então nós temos que... Parar aquela coisa com isso, né? Bem, precisamos de mais um. Outro guarda deve ter ela, então... Vamos ir atrás dele nos outros andares, Joker. Tudo bem. Eu acho que eu não tenho escolha, não é? Meu Deus, eu tô pegando o olho do Camochida. Droga! Todas ali são de nível alto. Vamos ter que derrotar cada uma delas? Isso funcionaria mais. Deve ter um jeito mais fácil de descobrir isso. Você tem um bom olho pra isso, certo, Joker? Eu acho que entre todos nós... Você que tem as habilidades para descobrir qual é a verdadeira Cheryl com a chave. Você tá confiando demais em mim, Mona, mas... Parece que elas se foram. Eu vou deixar o resto com você, Joker. Eu não deixaria, mas... Fazer o quê, né? Eu não tenho escolha. Oh, mas pera, tem uma C4B aqui. Como que eu não tinha visto ela antes? Meia tempo. Eu não aguento mais gravar. Minha voz não aguenta mais. Desculpa. Então... É... Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpa por ser um vídeo mais curto. Aliás... Que se dane que é mais curto. Esse vídeo deve ter sido o mais longo de toda a série. Eu tô tão acostumado a pedir desculpa por o vídeo ser mais curto que eu... Enfim. Muito obrigado por assistirem. Pessoal, eu não sou de pedir isso, mas... Se vocês puderem apoiar a série dando um like e compartilhando o vídeo... A série tem sido super bem recebida, mas... Caiu bastante desde os primeiros episódios. O que é normal, mas... Eu queria poder ter uma aceitação maior da série. É o meu jogo favorito e... Vai ser uma longa jornada. Meses dessa série aqui no canal. Então, se vocês puderem me apoiar de alguma forma. Divulgando ela. Dando like. Comentando qualquer coisa. Isso já seria incrível. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado ao Gaspinder. A Lobinha Otaquinha. A Pana Pop. Ao Sorotari. A Má. Ao Kizuto. E ao Red Thunder. Por serem membros do Phantom Thief aqui do canal. E nos vemos no próximo episódio de Persona 5 Royal. E nos vemos no próximo vídeo.